Uma receita nova que a minha irmã aqui que está fazendo, a irmã Hilda, vai para o canal de Cleolice Rodrigues. Estamos fazendo um bolinho de chuva com recheio de banana, que é uma delícia. Os ingredientes, é ovos, trigo, banana, açúcar e canela. E leite. Ai, que delícia! Daqui a pouco eu vou mostrar o que está pronto. Esse bolinho de chuva de banana é uma novidade, é diferente. Vamos, daqui a pouco, ver o resultado desse bolinho de chuva, da receita da minha amiga que está preparando aqui na escola Nossa Senhora da Guia. A receita leva ovos, trigo, canela, açúcar e leite e banana. Bate todo, né? É. Bate todo, aí deixa a massa bem molinha e aí vai passando as bananas cortadas e aí vai fritando. A fritura. Que delícia! Olha o resultado como é que está. Muito bom, gente, fácil de fazer, muito criativo e gostoso. Tem um sabor de canela, a banana, muito gostoso, o bolinho de chuva. Delicioso. Olha como é que ela está passando na canela com açúcar. Pode saborear com gosto, que está muito gostoso. Essas meninas aqui estão de parabéns. A massa como é que está? A massa bem molinha, bem gostosa. As bananas já picadinhas, as rodinhas. E aí elas vão e colocam aqui dentro e enrolam e colocam para fritar. Enrola. E a verdilã. Muito gostoso, Nete. Você está de parabéns, Hilda. Está de parabéns. E a nossa amiga aqui no Cineia também está passando açúcar nesses bolinhos. A fritura. Deixa fritar bem, até ficar bem escurinha. Aí depois só saborear, tá bom? A receita é fácil, gente. Não precisa muitos ingredientes. Somente não desperdiça a banana, porque a banana a gente faz várias coisas gostosas com ela, né? Então, aproveita tudo. Bolinho de chuva, bolo, vitamina. Várias coisas a gente faz com a banana. Muito obrigado. E ativa os sininhos para receber as notificações. Coloca mais e mais pessoas para inscrever no canal de Cleonice Rodrigues. Envia esse vídeo para várias pessoas, família, parente. Tá bom? Muito obrigada. O bolinho está uma delícia. Vamos saborear agora nessa tarde desse final de semana. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.